Oi, pode falar. A senhora é cidadã carioca. Eu sou cidadã, sou professora aqui da escola, próximo ao lado do rio, praticamente. Os próprios moradores, há muitos moradores que saem de casa pela manhã e jogam seu lixo dentro do rio. Isso é um crime, né? Isso é um desrespeito, o paixão do mundo. É verdade. Isso aqui, o planeta é nosso. O Meia era do cidadão que mora aqui, do cidadão que trabalha também. Eu nasci no Meia. Se não nos zelarmos por onde nós vivemos, você vai zelar por onde? Nem pela sua casa você vai zelar. O importante é isso, que cada um zele pelo seu espaço. Porque nós não podemos agredir aquilo que nos faz bem. Muito obrigada, hein? Muito obrigada. É uma boa tarde para a senhora, professora. Saúde, hein? É isso aí. Câmara comunitária, rio em ação. Nós estamos aqui no Meia, nesse momento. A expressão de manifestação da professora foi extremamente didática. educativa e protestando contra o fato do próprio morador jogar lixo no rio. Isso aí não é correto, isso é ilegal, e nós estamos indo contra o nosso próprio planeta. Como é que poderemos dar bom exemplo às crianças? Eu acho que é um dia. Eu acho que com certeza. Eu acho que tem uma coisa que não é o trabalho, mas alta-gradória. eu acho que é um dia inteiro e sei lá. Eu acho que é uma coisa que pode dar, Eu acho que é uma coisa que eu vou fazer, Obrigado.